Música O hino do maior bloco de rua do mundo é definitivo, o carnaval começa no galo da madrugada. Mas como o pernambucano não se aguenta de ansiedade, a frevança começa antes, com as prévias. Bom para o público e para quem trabalha na temporada. A agenda do cantor Almir Rush fica lotada. A arte que a gente faz é perene, ela está sempre ali. Quem assiste ao show vê o artista, mas nem imagina quanta gente está nos bastidores para que tudo saia perfeito. A equipe é formada por mais de 20 pessoas, entre músicos e apoio técnico. Júnior é o produtor geral nos eventos. A gente tem uma agenda muito grande, esse ano mais ainda, porque ele é homenageado para o carnaval, então o número de apresentações apareceu cada vez mais, graças a Deus. E aí o corre-corre realmente, ele duplica, ele triplica, enfim, porque realmente é muito trabalho. O ritmo de trabalho é puxado. De dezembro até metade de março nós fazemos aproximadamente 60 eventos. Então é um período muito pulsante e muito significativo. Se em um show tanta gente é envolvida, imagina no maior bloco de rua do mundo. Com o desfile de mais de 30 trios elétricos, em mais de 9 horas de festa, o galo da madrugada precisa afinar bem tudo o que acontece nos bastidores. O trabalho direto e indireto de cerca de 10 mil pessoas é o que torna possível arrastar mais de 2 milhões e meio de foliões aqui nas ruas. Vamos ter uma festa monumental, com um tema muito forte, com a presença do Alceu Valencia, em cima de um trio que já vai ser uma revolução. O Jota Miquiles também vai participar. Além dos blocos e bailes, tem se tornado comum as festas privadas, com uma mega estrutura, dezenas de atrações, como esta que é realizada em Olinda há 4 anos. Os organizadores viram no carnaval uma oportunidade. Hoje a renda gerada pelos 4 dias de festa privada corresponde a 80% do lucro anual. Qualquer coisa que traga para a economia, entretenimento, trazer coisa boa para a economia, empregos indiretos, a quantidade de emprego de pessoas, de turismo que é gerado, de exposição, acho que isso é muito importante, está todo mundo engajado aí para desenvolver isso. Em cada um dos 4 dias, um público de 5 mil pessoas participa do evento. A festa envolve o trabalho de cerca de 500 profissionais, desde a equipe técnica até os fornecedores. Para quem investe tempo e dinheiro na maior festa pernambucana, o carnaval se tornou um grande negócio. serve.